Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala aí galera do Youtube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V. Hoje galera, vamos fazer uma corrida aqui online, beleza? Vamos lá, temos só dois adversários, eu e mais dois. Já começou aqui, o carinha acelerou ali na frente, não sei o que aconteceu, eu sei que eu continuei em primeiro, mesmo o cara estando na minha frente ali. Eita, já me rodou aqui, agora eu fiquei em segundo. Vamos lá hein, vamos lá hein. Vamos acelerar com tudo, vamos ver se a gente consegue passar ele ali hein. Vamos esperar que ele vai rodar, ele vai acabar rodando ali na frente. Agora, 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 vamos tentar dar um totózinho, já foi. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, estamos em primeiro de novo galera, deixa eu ver. Eu acho que aquele terceiro desistiu da corrida, só ficou dois, só ficou eu e mais um carinha ali. Vamos ver se a gente consegue chegar na frente dele hein. Esse aqui é corrida online na cidade galera, tem várias rampas aqui, vários túneis pra gente passar. Ah não, o outro carinha não desistiu não galera, ele tá lá ainda. Ele tá bem loucão aqui, eu acho que tá bugado, eu acho que tá bugado aqui. Ah, ele tá bem bugado mesmo, que eu tô em primeiro ainda e mesmo assim ele tá na minha frente. Ah beleza, vamos continuar aqui. Eita, dei uma rodada ali agora. Calma, já tô voltando. O outro carinha ainda tá na pista, que eu já vi ele ali no mapa, o outro carinha ainda tá na pista. Esse aqui que tava na nossa frente, eu acho que ele tá bugado. Ele tá bugadão ali. Eita, bati, calma. Volta. Esse carrinho aqui é bem legal, bem da hora. Eu tô achando que os caras desistiram galera, acabou de aparecer ali que os caras saíram da corrida. Eles viram que não tinha como mais me pegar, eu tava muito na frente acelerando com tudo. Mas vamos continuar mesmo assim, que eu quero mostrar esse mapa inteiro pra vocês. Esse mapa é bem legal. Olha quanto túnel que a gente tá entrando. Esse mapa aqui é na cidade, se eu não me engano a gente passa por cima do banco. Por isso que o nome ali é Maze Bank. Vamos lá. Mais uma corvinha aqui, bem fechadinha. Até que esse túnel aqui é fácil, eu achei que ia ser um pouquinho mais difícil. Acho que já tá chegando no finalzinho ali. Calma. Beleza, já saímos do túnel ali. Vamos acelerando com tudo. Opa, a curvinha fechada aqui pra esquerda. Vamos acelerar, hein. Vamos acelerar que eu acho que já tá acabando, hein. Eu vou tentar trazer mais uma corrida pra vocês. A próxima, vamos ver se os caras vão aguentar até o final ou se eles vão sair da pista também. Já tô vendo ali a linha de chegada. Ali, ali, ali. Show de bola, galera. Acabei de chegar aqui. Não teve jeito. O concorrente ali, os carinha que estavam jogando comigo, desistiu. Chegamos em primeiro lugar. Mas mesmo assim, a gente já tava bem distante deles. Então, essa foi a nossa corridinha rápida aqui na cidade. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!